Acabar esse mandato do Lula, a gente vai saber tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, viu, Nassif? Agora, eu vou falar de uma pessoa que o Nassif admira muito, tem muita deferência, que é o Aldo Rebelo, né, Nassif? Nós temos a notícia, deixa eu dar pra vocês a notícia, é o seguinte, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, né, diante dessa saída, né, melodramática da Marta Suplicy, da Secretaria de Relações Exteriores, ele agora convidou, com autorização do Bolsonaro, o Aldo Rebelo, ex-PC do B, atual PDT, do qual ele pediu licença pra assumir esse cargo, para ser o secretário de Relações Internacionais. E aí, Luiz Nassif, o que significa tudo isso? Segundo a matéria, ele recebeu o aval do Bolsonaro, né? O Aldo, eu vou contar duas historinhas do Aldo aí, que eu participei diretamente, né? Uma foi uma palestra que eu fui dar em Campinas, pro pessoal da área de... Era uma empresa alemã que fornecia pro setor agropecuário lá. Até foi interessante que antes de mim foi, entrou aquele capitão, não sei das quantas lá, aquele capitão que lançou um filme aí, violento e tudo, e dava berros, e o pessoal respondia em berros, capitão Nascimento. Ah, a personagem. É, é. E depois eu entrei na palestra alertando aí, gente, cuidado com essa radicalização, com essa polarização. E daí eles tinham um carro pra me trazer de volta. Até eu fui pro saguão do hotel, veio o alemão, apavorado. Falei, pô, será que esse pessoal não percebeu que o nazismo começou assim também? Daí eu venho no carro com uma advogada de ruralistas, com um noivo, uma namorada lá, do ex-prefeito lá de Ribeirão Preto. E ele fala... O que ela falou? Fala maravilhas do Aldo. Fala, foi o Aldo que recomendou a gente conversar com o pessoal da Veja lá, que era o Reinaldo, na temporada de ultradireita do Reinaldo lá, que deu espaço. Ali eu já fiquei com o pé atrás. Daí você vê as duas missões que ele recebeu. Três missões. Uma foi negociar aquela lei do meio ambiente da Dilma. Ele fechou com os ruralistas. A outra foi Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, foi a primeira grande batalha de desgaste da Dilma. E daí ele deu uma entrevista pro Roda Viva, que foi um fracasso. Eu estava lá com brasileiras. Percebirem, através de conversas lá, que estava sendo bem organizada a Copa do Mundo. Peço pra produção ligar pra ele pra uma entrevista. Não podia, não tinha agenda. E como não tinha agenda? Era um debate do momento. Daí eu peço pra indicar um representante. Ninguém... Não tinha agenda pra ninguém. Daí eu falo com a Tereza Melchior, que indica o Luiz Fernando, que era o secretário executivo do Ministério dos Esportes, que deu um baile. Deu um baile mostrando a organização. Ou seja, ele estava boicotando. E depois, recentemente, aparece aí um Twitter dele, que você tem aquela bagunça, a multidão jogando pedra, isso e aquilo. De repente tem o som de um clarim. Daí você vê aquele monte de militares alinhados, a ordem estabelecida, e ele passando e desfilando na frente deles. A única coisa que eu não entendo é como que o Ciro Gomes, que é um sujeito inteligente, foi na conversa do Aldo Rebeto. O Aldo é um quinta coluna. Não é... É um quinta coluna. Eu acho que ele vai acabar sendo expulso do PDT, porque o PDT apoia o Boulos e ele está entrando pra ser secretário do Ricardo Nunes.